Mães de crianças com necessidades especiais da cooperativa Luana Simeia Sorisos reclamam por maior transparência do governo assistência social a crianças com deficiência. Elas consideram que os critérios não são claros. Quando chegam, avaliam o que a pessoa tem. Pelo menos o que eles dizem, que a pessoa não pode ter chelera, não pode ter divisor, não pode ter condições mínimas dentro de casa para poder nem ajudar. Agora, eu até posso ter aquilo que eu tenho, mas tenho as minhas necessidades. Meu filho vive de fraldas e ele vai viver de fraldas até morrer. E fraldas hoje em dia são caras. Então, se eles chegam lá, avaliam, escrevem, mais precisas do que eu digo, pronto, eu neste momento estou a necessitar isto, porque fraldas para mim é a maior preocupação. Mas até aqueles não me deram nenhuma resposta. Disseram que, ah, vim de vida, respostou, mas a próxima vez em que eles voltaram, disseram que não. Nós recebemos que não podemos dar nada, porque a senhora tem condições. Primeiro, porque andas de caro. Segundo, porque a casa da senhora não merece não ter condições, dizer que não tem nada para dar o seu filho. Então, é uma coisa que estamos a pedir socorro. Quando chegam, vê uma casa desta. Eles prestem o inquérito numa digaça, não é uma mãe necessitada. Então, eu pergunto. São, quando eles respondem fora, dizem que nós ajudamos as crianças do nosso país, mas nenhuma de nós recebe ajuda. Estas mães consideram que o apoio não devia ser em função dos bens, mas das necessidades de cada família. A partir do momento que eles vão a uma casa de uma família que está com uma criança especial, eles vão fazer o levantamento das necessidades daquela família, não é? Não tem que se olhar para os bens que a família tem. Eu mesma sou uma mãe que fiz a ação social, estou a trabalhar e tenho uma marca de trabalhar, mas em algum momento o meu filho fica sem fraldas. Mas se aparecer lá a ação social, deve ter que eu tenho aquele congelador, tenho o televisor. Então, esta parte, eu acho que não é muito da ação social como ajuda. Inús Amade, segundo vice-presidente da Assembleia da República, apoia o posicionamento destas famílias e propõe a revisão dos critérios de seleção de beneficiários. Eu não sei quem que elaborou esses critérios de avaliação, de apoio. Isto está completamente errado. Eu não sei se se pretende que uma criança deficiente tenha que viver em uma casa maticada, sem energia, sem água, potável. Para quê? A pessoa é obrigada a viver... Porque muitas vezes, esse congelador e essa televisão é comprada para dar um pouco de conforto à própria pessoa com deficiência. Porque aquele congelador vai ser para guardar algum alimento, para alimentar a própria pessoa com deficiência. Não é um... Não podemos olhar isso como um luxo. Não é luxo ter um congelador, uma televisão. Às vezes a mãe está na cozinha a confeccionar uma comida para a criança. Liga a televisão para a criança ter um pouco de entretenimento. E também os noticiários, os programas educativos, a televisão pode ajudar. Esses critérios de avaliação estão muito errados. Têm que ser reavaliados e temos que pensar de uma maneira mais patriótica. A cooperativa Luana Semeia Sorrisos existe há dois anos e tem mais de 30 crianças com necessidades educativas especiais.